Fala meu jovem, Daniel Porcá, Inspirando Gerações. A minha inspiração é o DJ Newton. A minha paixão é o caminhão. E você jovem, qual é o seu sonho? É ser chofer de caminhão? Então corra atrás. Porque ninguém vai correr atrás pra você. Antes de dar tudo certo, vai dar tudo errado. Antes de você sorrir, você vai chorar. A gente tá aprendendo a caminhar. Caminhando, a gente vai cair, a gente vai errar. Mas a gente tá aprendendo. Pra só então levantar, a gente correr atrás da vitória. Correr sem erros. Mas a gente vai errar. Mesmo errando, onde haverá fé, haverá sempre uma esperança de vencer. Vencendo, a gente vai sorrir, a gente vai comemorar e falar. Conseguimos ser chofer de caminhão. Valorizamos os antigos. Inspiramos os novatos. Eu não sou louco, sou apenas um apaixonado por caminhão querendo ser chofer de caminhão. Um abraço.